Música Começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias A partir de agora eu, Nilson Araújo, trazendo as principais informações da nossa cidade e também da nossa região Hoje é dia 8 de fevereiro de 2019, sexta-feira Vamos com os destaques aqui das principais manchetes dos jornais da nossa região A gente destaca hoje o Jornal Diário de Santa Bárbara do Oeste Onde traz viatura da PM que apota no centro É a sua principal manchete de hoje Jornal O Liberal de Americana destaca 36 professores se inscrevem por hora para vagas em Americana É a principal manchete do jornal O Liberal Você participa aqui junto com a gente pelo nosso WhatsApp Se você tiver alguma crítica, alguma reclamação, problemas Aí no seu bairro, na sua rua Chame a nossa reportagem pelo nosso Zap Zap A gente coloca aqui na sua tela Para você participar dos acontecimentos aí nas rodovias Nas estradas da nossa região Clique no gostei, dá um joinha e também no sininho Para que você possa receber sempre as notificações dos novos vídeos Postados aqui no nosso canal A gente começa então com informação de Campinas Aqui o nosso telejornal A mãe de lá de Campinas Olha só, essa mãe obteve na justiça Autorização para cultivar maconha em casa Para realizar o tratamento da filha autista A decisão inédita do Estado de São Paulo Permite que Ângela de 39 anos Plante a Cannabis Sativa Por um ano para produzir de forma artesanal O óleo da flor da planta Segundo a mãe A filha foi diagnosticada com autismo aos dois anos E hoje ela tem seis Ela contou com a ajuda de mães dos Estados Unidos Argentina e outros estados, outros locais aqui do Brasil Para aprender como cultivar a planta Tem prestação de serviço aqui no Jornal da TVSB Notícias Vamos lá para o bairro Santa Rita Já coloque essas imagens aqui Imagens que o proprietário deve ser multado Imóvel abandonado no Jardim Santa Rita Aqui em Santa Bárbara do Oeste É na rua Antônio Evaristo de Paula 152 Esquina com a rua Olímpia Amaro da Silva Tem túlios, pneu Veja só, pneu que pode até floriferar o mosquito da dengue Madeira, sofá, telhas de zinco Veja só que barbaridade, né? Irresponsabilidade aí do proprietário Moradores daquela região Pede providências por parte do proprietário Ou da prefeitura com a fiscalização Tem que ficar em cima Veja só, então é na rua Olímpia Amaro Esquina com a rua Antônio Evaristo 152 Lá no Jardim Santa Rita Tristes imagens como essa que Lamentavelmente a gente tem que divulgar aqui no nosso jornal Que tal você ser repórter por um dia aqui no nosso canal? Isso mesmo Olha aí, você enviou imagens Solicitou aqui a nossa reportagem E o fotógrafo Cláudio Mariano foi até lá Moradores reclamam de buraco aberto Ao lado da ponte da entrada dos bairros Caiubi e Cruzeiro do Sul Ali no sentido Piracicaba Que vem oferecendo perigo aos motoristas, motociclistas E aos próprios pedestres que passam pelo local ali na rodovia Dona Margarida da Graça Martins Logo após a ponte, veja aí, do lado direito Há uma erosão que está desmoronando Causando um buraco de grande dimensão Pessoal, está muito perigoso E os moradores perdem providências por parte do poder público aqui de Santa Bárbara do Oeste Perigo total, né? Veja só, a ponte corre o risco ali de despencar tudo Acidente ontem pela manhã E atenção pedestres Você que vai passar ali pela Praça João XXIII Este poste foi atingido ontem por um veículo Aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste A previsão para a retirada dele é hoje pela manhã Então, muita atenção nesta localidade É ali na Praça João XXIII Ontem pela manhã, repetimos Um veículo acabou atingindo este poste em cheio A Santa Casa Hospital Santa Bárbara Admitiu ontem o atraso dos salários de médicos Deverá fazer o pagamento no próximo dia 15 de fevereiro É o salário dos médicos, né? Que era para ter sido pago no dia 25 de janeiro Segundo o hospital, todos os coordenadores das equipes médicas Foram informados com o referido atraso Os repasses feitos pela Prefeitura estão em dia Segundo a Santa Casa E que o maior problema da entidade É a defasagem na tabela do SUS O Sistema Único de Saúde O que hoje ultrapassa o atendimento pelo SUS Os 60% E não é só o atraso da Santa Casa, né? Dos médicos da Santa Casa que está em atraso, não Bom, veja só Os salários também dos servidores públicos Dos funcionários públicos de Santa Bárbara do Oeste Mais uma vez, assim como foi feito no final do ano passado Está em atraso Parte dos funcionários receberam só parte também de seu salário Os servidores públicos reivindicam aí Para que os salários não sejam mais parcelados Uma vez que eles também têm aí os seus compromissos com suas famílias O Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui Para você um ótimo final de semana Temos um encontro marcado na próxima segunda-feira Outras informações você acompanha no portal SB Notícias E também pela Rádio Brasil no AM 690 Hoje é sexta-feira Viva a vida, seja feliz Até segunda, pessoal Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho